A rotatória entre o Salmarché e o The Square. Olha só, ninguém respeita o party. Tem um party parado no chão. As pessoas passam bem loucas. Vamos ver esse cara que está descendo agora. Nas Estados Unidos, eles chamam-se Califórnia. Eles tornam nem isso o que ela faz. E um dia desse vai acontecer alguma desgraça porque as pessoas simplesmente vêm a mil. O cara para no meio porque vem um caminhão. Ele tem que parar e esperar. Não, ele já entra na rotatória. A porta nem parou. O caminhão. Olha lá. O cara que é o maior perigo do peso. Ele foi forçado a parar, mas nem parou direito. Em geral, as pessoas não acham que ele está na rotatória. Nenhum carro parou de fazer isso. Ele sobe. Vai, 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 vai. No ar. Não dá nenhum carro. Nenhum carro parou de fazer isso. O cabelo está muito de peso. Bem profissional esse cara, né? Um pare, ele não para. Um pare, ele não para.